A comunidade indígena Axé tem 200 famílias e é referência quando se trata de produtividade. Fica a 120 quilômetros da cidade de Oleste, no Paraguai, e tem uma riqueza única. Em educação, eles também são destaque. Vários jovens estão cursando o ensino superior. E hoje o que eles querem mostrar é que unidos, eles podem vencer todas as dificuldades. A nossa equipe de reportagem esteve nessa comunidade. Primeiro tivemos o canto de boas-vindas. A comunidade indígena Axé fica localizada a 120 quilômetros de cidade de Oleste, no Paraguai. Em uma propriedade de 600 hectares, a agricultura é o motor da sustentabilidade. São 300 hectares de soja, 200 de feijão e 100 hectares que ficam as casas, a produção de leite e tilápia e a criação de porcos. O lucro é revertido em aquisição de maquinários. Eles são produtores, eles têm vacas, por exemplo, para poder tirar o leite deles. Eles criam tilápia, os peixes deles, para o consumo deles. E eles fazem tudo isso numa perfeita cooperação e harmonia. E a comunidade tem 50 pessoas e 200 famílias. Aqui eles trabalham no sistema de cooperativismo. A base é a produção de soja. E ainda tem escola para as crianças, um consultório de odontologia. E ainda a igreja, onde eles se reúnem aos sábados e aos domingos. Para viabilizar o cultivo, os axés têm tratores, caminhonetes, caminhões e plantadeiras. Segundo um dos caciques, hoje a tecnologia facilita a vida no campo. E as tradições são mantidas. As refeições eles fazem juntos todos os dias. Primeiro as crianças, depois os adultos. Ainda aos sábados, os homens que cozinham na comunidade. E os axés também são referência quando se trata de educação. Além de uma escola muito bem estruturada para atender as crianças, os jovens estão em cursos superiores, como de medicina e de direito. O representante da Organização dos Estados Americanos, Rigoberto Zarza, junto com Ever Rojas, foram os que possibilitaram a visita da nossa equipe de reportagem na comunidade indígena. O OEA baseia-se em seus principais pilares, que são a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento. Que de eles aprendamos como caminhar para ser inclusivo cada dia. Em nosso caso, um poder do Estado. Como ser inclusivo para que as comunidades indígenas possam ter acesso a seus direitos. Fundamentalmente, nós aprendemos da comunidade. Segundo o último censo indígena do Paraguai, os números mostram que o país vizinho conta com aproximadamente 116 mil nativos em 772 comunidades em todo o território. Segundo os dados, houve um crescimento das etnias que compõem o povo indígena do Paraguai. Distribuídos por departamentos, a maior presença indígena é em Boqueron, Amambai, Canadeju e Alto Paraná, onde está a comunidade Axé. E Axé significa pessoa verdadeira. E podemos perceber isso ao visitar a comunidade. Queremos ter um progresso na comunidade e trabalhar unidos. Queremos ter um progresso na comunidade para que todos vejam. E não queremos ficar sem trabalho, perder na rua. Eu sou um dos jovens que querem trabalhar, querem progresso, demonstrar para o Paraguai que unidos podemos vencer. Agradeço a todos os que vinham, como antes, anterior, não havia nada. No mundo anterior, todos caçavam, caçavam, descoletavam. E agora estamos em meio de um mundo atual. E ele quer uma comunidade mais unida. Ele quer uma comunidade que possa crescer, que possa trabalhar. E espera todas as coisas boas para os filhos desta terra, para os filhos desta comunidade. E agora estamos em meio de um mundo atual. E o programa Entre Elas vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E é claro que eu te espero toda segunda e sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 8h da noite. Nos acompanhem também pelas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Programa Entre Elas Apoio Loja Baby Team Isaeli E aí E aí E aí E aí